31 de dezembro de 2016 Vou tentar uma missão, tentar chegar em Assunção, no Paraguai Se eu chegar até fora já tá bom Aí eu vejo como estão minhas condições Bora ser feliz Estou deixando o Cascavel Hoje é dia 5, 1h20 Estamos descendo o Cascavel Indo em direção a Foz, falta 140 Hoje é dia 5 Eu repousei, estou saindo daqui Descansei, estou indo rumo a Foz Falta 140 Ao total até Assunção, falta 440 Aproximadamente né 450, sei lá, vamos ver Agora deu 1.077 Vamos ver até lá, 1.077 saindo daqui de Cascavel Vamos ver até Foz Está terminando Estamos aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mojeola Tchau, tchau. Assim como em São Paulo, tem ciclovi que termina em lugar nenhum, né? Olha onde eu desci aqui, ó. Vou pegar em sentido saindo de Cascavel, sentido afora. Vou pegar a BR lá na frente. 26 graus, 1,47. Porra, meu. Falta de planejamento, né? Isso aí, continuar. Hoje é dia 5, 2017. Quilômetro 596. Nem sei que rodovia é essa. Mas estou no Paraná. Cascavel. Vai, falta 500 quilômetros. Ah, graças a Deus. Pra chegar em Assunção. É isso aí. Aqui é o quilômetro 620. Acho que aqui é o pedágio de Santa Tereza. Olha as tarifas aí, ó. 11,30. E moto 5,70. E pra mim, nada. Estão, né? Aqui, quem cuida da rodovia é a Eco Catarata. Bora continuar. Simbora pedalar. Só plantação. E ultrapassagens perigosas. Sinais. Sinais. Que medo de passar aqui a noite Ai meu Deus É isso ai Eu fiz Agora Em uma hora Eu saí do 596 Aqui é o 630 Em uma hora 34 km em uma hora Tá bom Tem hora que eu vou fazer um pouco menos Um pouco mais Tô dando gás agora pra chegar logo Daqui a pouco eu vou começar a diminuir o ritmo Que cansa também né Tô fazendo do meu jeito Tem hora que eu quero dar mais um pique Se eu me sentir mais animado eu vou Por exemplo, eu tô falando que eu vou diminuir o ritmo Mas se eu estiver bem eu vou sentar o pau Que delícia Eu vou apertar aqui E também se ali na frente Depois daquela subida eu cansar eu diminuo Não tem problema nenhum Eu quero é só chegar Livre Aos ultrapassagens Só nave É mas é permitidos a passagem né Aonde é permitido Se respeitar o limite de velocidade Tá tudo bem Excelente Vim bem até agora Faltando 90 km pra chegar Tem esses Parece uns quebra-mola Uma lombadinha A cada 10 metros 15 Agora vai vir uma descida Eu tô andando A 10 por hora Alguns dá pra desviar Mas outros aqui Assim como pra Curitiba A Regis Também é ao contrário É um buraco no chão São os buracos E aqui Essas lombadinhas Meu Não dá pra ir pra pista Filho da puta Que merda Sabia não Caramba Tem que frear Isso aí Vamos ver vai Até onde vai isso Aqui é conhecido como céu azul Mas tá nublado Isso me ingessou um pouco Essas lombadinhas aí No quilômetro 636 Se eu não me engano Estou confiando lá Segura Ah Boa! Líder! Boa! Será? Falei, está fublado Céu azul Kilometro 628 Segunda placa ali atrás Faltava 20km Pra mim chegar na cidade de Metelândia Que delícia! Ai! Desculpa! Faia nossa! É Matelândia Está gostando, né? E até Foz Acho que 87km As imprudências Olha o que faz acontecer Na estrada Olha esse caminhão Quero só mostrar O que a imprudência faz A imperícia A imprudência As vezes a imprudência de outros ocasiona isso também Está vendo? Infelizmente Acho que com certeza Bom, não sei se posso falar com certeza Mas o motorista pode ter morrido nessa aqui, viu? Aqui, ó! Na cabine aqui, ó! Entendeu? A imperícia A imperícia e a imprudência Então você que dirige pelas estradas Respeita um pouco Os limites de velocidade Tenha um pouco mais de paciência Entendeu? Respeita Respeita a vida alheia Respeita o próximo As vezes é um pai de família Não importa quem seja É um ser humano É um ser que vive Que nem você E se você faz imprudência, cara Uma hora você vai achar Esse aqui achou Ou se foi outro Que ocasionou essa batida Também ele acha Infelizmente também, ó! Acaba levando vidas Que não tem nada a ver Então, quer dizer Olha que um acidente Você pode matar outras pessoas Ferrar com a sua, né? É que é o parte da Polícia Federal Eu não sei Pra quem acredita nessas coisas Te confesso que eu tava ali Senti uma tristeza Uma dor no coração Nem sei o que aconteceu ali Mas senti muito Um clima muito negativo Deu vontade de chorar Respeito a opinião de cada um Cada um acredita naquilo Que crê Que você acredita em algo Numa religião Eu respeito isso Bom, parei uma... Dei uma pausa, né? Depois de quase 50km 46km Percorrido Eu dei uma pausa Aí, ó! Pra comer um bolo de laranja E beber água Ai, que gostoso! . É isso aí como o que eu tô comendo . Aeêêêêêê! Tive que nao estar nao dar uma parada Ali no posto rodoviário da polícia No 642 E ficar, né? Porque choveu muito Vento, raios, chuva Mas não vou enxergar isso como prejuízo não, tá? Vamos falar que eu me livrei Isso não é prejuízo Só queria dizer isso Às vezes você fala, pô, atrasou meu pedal Que atrasou nada Eu não tenho hora pra chegar, assim Teoricamente, se eu chego duas horas depois Uma hora depois, tampouco importa Eu vou chegar Estou no quilômetro 6, 5, 6 Tá tudo firmeza? Tudo firmeza? Tudo firmeza Falando firmeza Estou passando por aqui Vamos lá, continuar Estou em... Metelândia? Ops, não Matelândia Estou em Matelândia Isso aí Vamos lá Eu quero meter Meter as cara e até fora Ô mente poluída vocês, hein? Ai Ai, 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 ai Vai, ai Oi Vamos lá. Medianeira, acho que é a última cidade, sei lá, penúltima, antes de Foz, né? Agora é 7 horas, dia 5 do 1 de janeiro, né? De 2017, continuar. Bora que só falta agora, acho que 60km. Ai, graças a Deus. Quilômetro 666. Ai, graças a Deus. Eu tive que parar mais outra vez, por causa da chuva. Agora a chuva diminuiu. Chuva e raios, na realidade. Então, diminuíram. Praticamente, agora não tem raio. Tá um pouquinho de chuva. Mas vou continuar. Não tem problema não. É seguir. Bora continuar. Quilômetro 666. Número preferido do Gui. Olha o cara. Passou a milhão. Deitado na m***a aqui em Medianeira. Meia mole e meia dura. Que delícia, cara. Isso aí, vamos seguir. Ai, ó. Rio, alegria. Ai, ó. Prunê Furriel, alegria, alegria. Final da bacia. É lindo demais o pôr do sol. Assim, ó. Tchau, tchau. Vamos lá. São Miguel do Iguaçu, quilômetro 6, 9, 1. Lá no fundo tem um clarão, lá é fósseis. Poxa, é uma pena assim porque eu queria já ter chegado. Tudo bem, não deu, não deu. Mas porque, segundo as contas aí, parece que falta 30 km que o policial rodoviário falou pra mim que é nos 730. Estamos chegando aqui nos 700 quilômetros. Mas tudo bem, uma hora eu chego lá. Agora é 9 da noite, 9 horas. 10 horas eu chego, vai. Não tem problema não, hoje é... Bom, 9 horas. Dia 5 de janeiro de 2017. Bora continuar. Bom, pela primeira vez eu tive o furo. Depois de rodar 2 mil quilômetros com esse pneu. O furo foi mais em função dessas lombadinhas. Depois eu bati numa quina aí dessas tartaruguinhas. Bati nessas lombadinhas que tem aqui, em umas tartaruguinhas. Mas também percebi que tinha umas ferpinhas bem pequenininhas, uns aramezinhos. O importante é que eu já resolvi. Porque olha onde eu fui furar. Aqui próximo do 702 quilômetros. Aí nisso eu já perdi aí uns 20 minutos. Até tirar tudo, essas coisas aqui, né. Vamos lá, vamos continuar, vai. Seguir em frente. Olha o pedágio, o último pedágio. Antes de chegar em Foz. Isso aí. Ainda pedalando à noite. Foz do Iguaçu, 9 quilômetros. Ponte da Amizade, 14. Itaipu, 18. Cataratas do Iguaçu, 38. Ponte Tancredo Neves, 20. Quilômetro 716. Imprevistos, acontece. Isso aí. Você planeja uma coisa, acontece outra. Mas tudo bem. Mas às vezes pode acontecer você planejar algo. E você se surpreender positivamente acontecendo outra coisa também, né. Às vezes você planeja chegar num dia e chega antes. Claro que é mais fácil atrasar do que adiantar. Mas normal. É isso aí. Força, fé, coragem. Tenha atitude. Pedale. Saia dessa zona de conforto. Isso aqui já é fóssil. Inconfundível. É, vou entrar ali na frente. Ah, graças a Deus. Não, 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 não. Setecentos e veinticinco. Nossa, que fio, bá. Adalha aí. Acesso, Foz do Iguaçu. Aí, ó. É ali na frente. Tô falando. E aí. Força, é aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei em força. Cheguei. E não sou gay. Vamos lá. Vamos procurar o hotel. Me hospedar. Descansar. Ah, graças a Deus. Nossa. 11h59. Que merda. Sabia, não? 1220 quilômetros. Uau. Iber, uppercut. Isso aí. Vou dar uma parada pra hidratar. Bazinga. Tomar umas coisas, porque senão é foda. Me aproximando. Aqui do centro. Aqui é o batalhão do exército. Aqui é o fós. A gente... da república argentina vamos seguir aqui para agora só seguir uma pousada JK o nome dela é simples, tem uma geladeira fogão aqui, banheiro lá atrás mas eu vou deitar porque eu estou exalto sabia não? graças a Deus 1226 km até aqui e 35 horas pedalada o tempo total só de pedalada sem contar as paradas vou repousar graças a Deus excelente sabia não graças a Deus graças a Deus será que a gente escolheu? graças a Deus